Ver mais volta, 1h54min, a gente segue falando sobre os direitos de quem viaja, seja de avião, seja de ônibus. Muita gente perguntou sobre atrasos, né? A advogada Karen Machado Medeiros continua aqui comigo. Karen, o pessoal precisa perguntar sobre ônibus, né? Ônibus atrasado, o que fazer? Porque a gente ouve falar muito de avião atrasado, né? Porque daí perde o voo, perde o compromisso. Mas o ônibus atrasa, mas vai, né? Mas as pessoas estão perguntando aqui, o que faz nesse caso? É, aí, Fábio, o que tem que analisar é se há um defeito na prestação de serviço, né? Ou se há um problema que foge do poder de gerenciamento da empresa, né? Um caso fortuito, uma força maior. Aí, numa demanda judicial, por exemplo, as partes vão trazer elementos ali para provar, né? Uma, o dano, e a outra vai provar ali, a empresa vai provar se realmente o ocorrido foi por algum motivo que tinha justificativa ou se foi uma má prestação de serviço. Se for uma má prestação de serviço, a pessoa vai ter direito de ser indenizada, né? E aí, como no caso do avião, também existem muitas variantes. Porque, por exemplo, a pessoa, ela estava indo a passeio, ou ela estava indo para um casamento que tinha hora marcado, ou ela estava indo para uma reunião, ou ela estava indo fazer uma consulta, ou ela estava indo fazer algo que poderia fazer no outro dia, né? E, por outro lado, vai ter que analisar. Bom, aquele defeito ali, o atraso, por que ele cedeu? Houve um defeito, houve um problema no motor? Poderia ter sido sanado ou não? Então, é difícil, assim, da gente falar taxa ativamente. Tem tempo também, né? Isso. Mas, assim, o que a gente pode dizer é que se a pessoa sofrer um dano, quando a gente contrata uma transportadora, a gente quer que seja naquela hora marcada e que chegue no horário. Então, em regra é isso. Se fugir disso, em princípio, o consumidor vai ter direito a ser indenizado. Mas vai ter que ser analisada, né? Não dá para aqui dizer de forma genérica. Tem que ser analisado o caso concreto, o que aconteceu. Karen, você falou disso que uma das pessoas te procuram para perguntar sobre viagem com pets, é isso? Como é que funciona? Tem umas regras específicas também ou é mais maleável? Tem, tem regras e também depende, por exemplo, do tamanho do animal, da empresa e do tipo de transporte. Mas, em regra, a pessoa pode transportar os animais de estimação tanto em ônibus quanto em avião. O que eu aconselharia? Primeiro passo, entre em contato com a empresa para ver as regras. Porque, assim, Fábio, nessas relações existe a lei federal que rege, como eu falei para vocês, o Código Civil, o CDC e as próprias resoluções das agências nacionais, mas tem também, a empresa tem os seus regulamentos. Então, a gente tem que, ah, eu vou viajar por A ou B empresa, cada uma tem as suas regras. Então, por exemplo, no ônibus, até se o animal for pequeno, ele pode ir no colo ou algumas empresas exigem que a pessoa compra uma passagem e ele vai ao lado, né? No avião, a mesma coisa. E também, se for um animal muito grande, não vai poder viajar. Então, vai depender muito, mas sim, é possível, né? Também tem que cuidar com as viagens internacionais. Tem questão de vacina e tudo isso, né? Isso, é. Isso é importante. Ter um atestado do veterinário, né? Ter a carteirinha de vacinações e cuidar com viagens internacionais, porque tem países que o animal tem que ficar 40 dias lá e tal, para ver se não tem nenhuma doença, né? Então, tem regras específicas. E daí tem valores também, né? Não é só a questão de como transportar e tal, mas tem valores específicos também, dependendo de cada empresa. É, porque, por exemplo, se a empresa exige que o animal ocupe um assento, vai ter que comprar uma passagem para o animal. É, como se fosse uma pessoa que fosse sentada. A gente falou bastante de direitos, mas tem os deveres também, né? Como a gente falou, que tem que ter que cumprir todas as regras e tal. Uma questão que eu vejo as pessoas reclamarem bastante, já aconteceu comigo também, é nos ônibus, por exemplo, as pessoas não podem fumar, mas tem gente que fuma, né? Ah, sim. Já chegou até você algum caso desse? O que a gente vai fazer? Está todo mundo prejudicado por uma pessoa e a empresa não... Ah, diz que vai tirar o caro, mas não tira, né? É, na verdade, assim, a primeira atitude é comunicar o motorista e se ele não tomar uma providência, cabe fazer um requerimento por escrito. Sempre assim, ó, eu aconselho, sempre faça por escrito tudo, né? Em duas vias e pegue um recebido. Então, comunicar, fazer um requerimento e pedir que sejam tomadas as atitudes cabíveis, né? E também, essa pessoa que está fumando, ela também está cometendo um dano. Então, é possível se insurgir contra essa pessoa também. Tá certo. Muito obrigada por ter vindo. Boa semana. Obrigada, igualmente. Para quem está em casa, obrigada pela companhia. Vamos fazer uma excelente semana.